Amanhã faz 11 anos de um dos maiores feitos da história da aviação. No dia 15 de janeiro de 2009, o Airbus A320 decolou do aeroporto de Laguardia, em Nova York. Logo na subida, atingiu muitas aves de grande porte. Elas entraram nos motores, fazendo com que eles parassem de funcionar, isso aos seis minutos de voo. O piloto era o americano Chesley Sullenberger, mais conhecido como Sully, que na época tinha 29 anos de experiência na aviação comercial. Após não conseguir religar os motores, calculando que não tinha altitude suficiente para voltar até o aeroporto, ele decidiu pousar no rio Hudson. O pouso de emergência deu certo e nenhuma das 155 pessoas a bordo morreu. O episódio ficou conhecido como Milagre no Hudson e virou um filme dirigido por Clint Eastwood e interpretado por Tom Hanks. Onde está o aeroporto do aeroporto do aeroporto.